Então pessoal, por que eu me tornei comunista? Bom, eu me tornei comunista quando eu percebi que eu sou pobre. Era isso galera, falou. Eu poderia terminar o vídeo aqui, mas é evidente que eu vou explicar um pouco mais. Mas na realidade, basicamente o princípio do argumento é esse. Quando eu tomei consciência de classe, quando eu entendi o mundo, quando eu percebi o funcionamento do capitalismo, me restaram poucas opções a não ser uma opção radical contra o capitalismo. E essa opção radical vem de atacar a raiz do problema. Para mim, se o problema está na desigualdade proporcionada pelo nosso sistema de produção, eu só consigo imaginar uma forma de resolver esse problema atacando essa raiz, ou seja, atacando o sistema que produz esse tipo de sociedade que eu não concordo que exista. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu venho percebendo há algum tempo, mais ou menos desde o final das eleições do ano passado, que infelizmente a maior parte das pessoas tem dificuldade em perceber o posicionamento dentro de cada um no espectro político. Tem mais dificuldade ainda de se perceber no mundo e perceber como que esse mundo funciona e assim conseguir avaliar de melhor forma a sua posição nesse mundo, o que a gente chama de consciência de classe. E tem uma visão enviesada, que acredita que nós podemos escapar da política, que nós podemos ser apolíticos ou podemos avaliar qualquer coisa fora do espectro político. Vejam bem, gente, quando eu digo que fulano é de esquerda, ciclano é liberal, beltrano é de centro-direita, eu não estou querendo rotular pessoas. Eu estou simplesmente delimitando. Não sou eu que cria essa forma de delimitar. É a ciência política que vem construindo isso, como qualquer ciência, onde as coisas vêm sendo construídas coletivamente. O conhecimento humano é fruto desse processo em todas as áreas. A política é uma ciência, eu estou falando da ciência política. E a ciência que estuda as relações de poder na sociedade assim delimita. É claro que o conceito de direita e esquerda vem sofrendo ressignificações desde sua formulação original, mas praticamente tudo nas ciências humanas é assim. Então, esse conceito não é demodê e não é possível ser centro-centro. Ou você é centro-esquerda ou centro-direita, ou direita, ou esquerda, ou esquerda radical, ou extrema-esquerda, que não é a mesma coisa. Ou você pode ser uma extrema-direita. Existe mais de uma forma de extrema-direita. Enfim, eu não quero aqui abordar como que se delimitam esses conceitos nesse vídeo. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu venho percebendo que as pessoas, pelo menos muitas, vêm dizendo para mim, Humberto, você mudou, você adotou um discurso radical. Quando a pessoa ainda diz um discurso radical, ainda vai lá. Mas, às vezes, as pessoas dizem um discurso extremista. Bom, o meu discurso é radical, porque, como eu disse no início desse vídeo, eu procuro combater a raiz do problema, que é, na minha avaliação, a lógica capitalista. Desde que eu comecei o canal, a minha posição é exatamente a mesma. Há muito tempo que eu me tornei comunista. Como eu disse, quando eu comecei a compreender o mundo e a minha posição no mundo, eu tomei essa consciência para a vida. Ser comunista não é ter totalmente a clareza de como fazer a revolução ou de como chegar no comunismo. É o entendimento que esse mundo capitalista não me serve e deve servir algo que atenda mais pessoas, onde as pessoas tenham liberdade de usufruir as suas faculdades. Eu imagino que a única proposta é o que eu chamo de comunismo. Por isso que eu defendo algum tipo de comunismo, já que comunismo não é algo absolutamente fechado, determinado. Pelo menos não o que eu acredito. Via de regra, eu venho percebendo que há um esforço de muitas pessoas em se manter como neutro, como nem esquerda e nem direita. Eu gosto de ser claro. Isso não existe. Não existe centro-centro. O fato disso não existir não é um problema, porque não deveria ser um problema para as pessoas se definirem como esquerda ou direita. Ora, você pode gostar do azul ou do amarelo. É claro, não se trata de escolher uma cor favorita. Isso gera uma série de implicações. E me parece que as pessoas não gostam de assumir as implicações das suas preferências pessoais, da maneira como leem o mundo. Não deveria ser defeito para ninguém ser de esquerda ou direita. A pessoa não querer se definir publicamente também é natural. Agora, não querer que os outros façam uma definição de pessoas a partir das impressões que têm, a partir daquilo que conseguem perceber das pessoas, ainda mais quando se trata de pessoas públicas. Porque qualquer pessoa pública emite uma opinião que tem uma ressonância maior. E eu venho tentando delimitar essas coisas para auxiliar as pessoas a perceber os espectros que cada um dos campos atinge. Por que eu faço isso? Para evitar que surjam coisas como afirmações dizendo que PSDB é um partido de esquerda. Então, o espectro político é bem amplo. Da extrema esquerda à extrema direita, existem muitos graus. Só não existe o grau centro-centro. Não há como omitirmos uma opinião isenta das nossas concepções políticas. Porque as nossas concepções políticas têm a ver com a nossa visão de mundo, com os nossos pré-conceitos. Não no sentido pejorativo do termo. Mas todos nós temos pré-conceitos na hora de avaliarmos qualquer coisa. Então, toda a atitude, todo o discurso é político. E isso não é a minha opinião. E isso não é defeito. Agora, é lógico, a população não tem obrigação de ter a noção desse debate que é um debate da ciência política. Agora, quem faz esse debate, quem é dessa área, tem, na minha avaliação, sim, o dever de auxiliar as pessoas, ainda mais eu, que sou um comunicador, a tentar compreender isso melhor. Porque isso não é uma ferramenta de modê, justamente porque tem uma utilidade prática. Ao identificarmos o campo político de determinado discurso, conseguimos conceber uma série de coisas para avaliarmos melhor se tal discurso, tal prática, nos favorece dentro daquilo que acreditamos. É só isso. Então, eu fico pensando, por que tem tanto isentão que quer ter essa aura de que está apenas avaliando as coisas que estão acontecendo de maneira fria, sendo isento em sua avaliação? Isso não existe. E eu acho até um pouco pior esse discurso, porque ainda dificulta para quem está recebendo essa informação justamente delimitar quais são os pré-conceitos da pessoa que está falando. E esses pré-conceitos ajudam a codificar melhor o discurso. Eu acho que eu já consegui deixar claro aqui o ponto central do meu vídeo. Então, gente, lá atrás, quando as pessoas achavam que eu não era tão radical, era simplesmente o tipo de conteúdo que eu estava fazendo. Eu comecei fazendo um tipo de conteúdo aqui no canal e logo no início eu tentei adaptar o canal de acordo com aquilo que eu enxerguei como nicho. E sim, o que talvez esteja mudando um pouco é, vamos dizer assim, o foco dos vídeos, porque nós aqui somos funcionários do Google. Só para que fique bem claro. Então, é impossível crescer com o canal produzindo um vídeo a cada 15 dias. E é por isso que eu me obriguei a mudar um pouquinho os temas dos vídeos. Porque é impossível fazer vídeos técnicos de pesquisa onde eu vou fazer uma resenha ou coisa do tipo com a intensidade de publicações que o YouTube nos exige. Então, se eu optei por tentar me tornar, vamos dizer assim, um YouTuber, eu tive que me adequar àquilo que a plataforma me exige. Talvez por isso algumas pessoas tenham percebido somente agora quais são as minhas posições. E eu não sou extremista, não. Ao contrário, eu sou moderado dentro da esquerda radical, da esquerda anticapitalista. Dentro dos anticapitalistas eu sou muito moderado, porque eu dialogo, eu tenho uma perspectiva de uma transição ainda no Brasil para depois pensarmos numa revolução. Eu acredito que ainda falta primeiro constituirmos essa consciência de classe. Primeiro tem uma longa jornada para depois começarmos a falar mais objetivamente de uma estratégia para uma revolução brasileira. não que eu não seja completamente a favor dessa proposta. É lógico, se eu sou anticapitalista, eu sou a favor dessa proposta. Mas há N formas, gente, de chegar lá. E acreditem, eu sou bastante moderado. Então, esse vídeo era para tentar esclarecer quando eu aponto o dedo para dizer fulano é isso, Beltrano é aquilo. E também para dizer por que eu sou assim. Valeu, moçada. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, clique no sininho para receber as nossas notificações. E lembrando sempre, todo o conteúdo do Seda Matrix é um oferecimento dos nossos mecenas. Afinal, sem eles, eu não poderia estar aqui produzindo com essa intensidade e com essa qualidade. Então, se você pode ajudar, colabore. O Seda Matrix é um canal socialista, por isso não há conteúdo diferenciado para quem paga e para quem não paga. Agora, evidente, quem pode e quer espontaneamente ajudar a manter o canal é muito importante. Sem essa ajuda, eu não poderia estar aqui. Por isso, na descrição vai estar o site do Seda Matrix e lá todas as plataformas para ajudar o canal a se manter. Você escolhe lá a que mais lhe agrada e, se quiser, colabora. Valeu, moçada. Grande abraço a todos e a todas. Falou, valeu e... Até a próxima.